Como escolher os óculos de sol conforme seu rosto? É incrível como podemos mudar nossa aparência cuidando de apenas alguns detalhes. A seguir, te mostramos a melhor maneira de escolher os óculos de sol perfeitos para você. Os óculos de sol são um acessório indispensável para todo ano. Não só oferecem muito estilo à sua aparência, mas também protegem seus olhos das radiações solares. No entanto, devemos saber escolhê-los, para que seu efeito 1 seja o desejado, no que diz respeito à nossa aparência. Como escolher os óculos de sol de acordo com o seu tipo de rosto? Como identificar nosso tipo de rosto? Obviamente, o primeiro passo para escolher os óculos de sol de acordo com o tipo de rosto é, precisamente, saber qual é a forma de nosso rosto. Muitas pessoas desconhecem esse detalhe. Basta uma pequena observação para revelar essa dúvida. Para fazer isso, fique em frente a um espelho, a uma distância média, a partir do comprimento de seu braço estendido. Então, usando um marcador, lápis labial ou sabonete, desenhe o contorno do seu rosto, vá desde o queixo até a linha de crescimento do cabelo. Que silhueta se formou? Esse é exatamente o formato do seu rosto? Com base nisso, escolha o tipo de óculos, que fica melhor de acordo com o que descreveremos a seguir. Escolher os óculos de sol de acordo com o seu tipo de rosto ou rosto redondo. Este tipo de rosto é caracterizado pela uniformidade em termos de comprimento e largura da fáscia. Praticamente não há ângulos, e o queixo também é arredondado. Nessas ocasiões, o melhor é escolher lentes retangulares, ou quadradas, já que a ideia é alongar visualmente o rosto, adicionar ângulos. Eles também servirão para isto as armações de olho de gato, e as lentes com pontes estreitas. Por outro lado, evite os óculos redondos, os vidros coloridos, e as lentes que cobrem as sobrancelhas. Estas só conseguirão potencializar essas características que você pretende amenizar. O comprimento da fáscia é maior que a largura, em contrapartida, a testa e o queixo são da mesma largura. Portanto, temos de tentar ampliar o volume do rosto. Uma maneira excelente de fazer isso, é através do uso de óculos grandes. Neste sentido, as lentes com armações grandes ou redondas são muito benéficas. Nós devemos procurar por horizontalidade. Pelo contrário, não o são tanto as pequenas, ou as que incluem cores vivas. Rosto quadrado Os rostos quadrados possuem maxilares muito angulosos, bem como a testa e maçãs do rosto, que são da mesma largura. O que se busca é adicionar altura, verticalidade, para compensar o quão curto, esse tipo de rosto pode ser. Para este efeito, podem ser muito úteis, os óculos de sol com armações muito arredondadas. Assim, alcançaremos a perpendicularidade do rosto em contraste com o arredondamento dos óculos. Rosto triangular Esse tipo de rosto, é caracterizado por ser mais longo do que largo. Enquanto o queixo é bem largo, as maçãs do rosto, e a testa são mais estreitas. Para essas pessoas, são aconselháveis óculos de sol, que fornecem amplitude à parte superior. Por exemplo, as linhas angulares de molduras ou olho de gato são uma excelente alternativa, e também usam os óculos estilo aviador. Rosto coração O rosto coração caracteriza-se por ter maxilares, e queixo finos, enquanto sua forma vai se ampliando à medida em que se sobe. Então, as maçãs do rosto são mais amplas, como a testa também o é. Portanto, isso também é chamado de triângulo invertido. Finalmente, rostos com esta forma, podem ser beneficiados com bastante volume em sua parte inferior, como confere o aviador, por exemplo. Desta forma, a parte do rosto, que precisa de mais tamanho, é preenchida. Rosto oval Considera-se o tipo de rosto perfeito, já que apresenta uma perfeita e total harmonia em suas facções. Características É um pouco mais amplo na área das bochechas e estreito, quando vai chegando ao queixo. A excelente notícia para quem tem esse tipo de rosto, é que qualquer tipo de óculos lhe cai bem. Quadrado, redondo, aviador, com armações pequenas ou grandes, as opções são variadas, e é igualmente compatíveis para quem pode desfrutar de um rosto equilibrado quanto às suas curvas. Como você pode ver, escolher os óculos de sol de acordo com o tipo de rosto, é praticamente o mesmo que escolher uma peça de vestuário com base nas medidas que temos. Assim como não compraríamos uma roupa que deixe expostas, as características que temos a intenção de esconder, também não devemos optar por óculos, que são improdutivos para nossa aparência. Até a próxima!